Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Olá! Pl enzyme! Bus?! Goage! E diresten! A crocodile! Hehe... Ele! 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 Limão! Limão! M! 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 Melancia! M! Se ! Se! Eu sei! Cereja! Banana! Limão! Melancia! Cereja! Melancia! Tietchan! Lântul! Música! Música! O que é isso? Pé! Pizza! Agá! Agh! Agh! Ooh! Agh! Whee! Agh! 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 Aghh! Agh! 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 B! B! Biscoito! S! O! S! Eu sei! Sorvete! Pizza! Hambúrguer! Biscoito! Sorvete! Tchau, tchau! O primeiro sorriso! O primeiro passo! O primeiro aplicativo! First apresenta Os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos Em um só aplicativo First Procure já nas app stores Por BF100 Olha! Um... Ah! Uh? Ah! Be! Uh! Be! Huh? Be! Ha! Be! Ha! Oof! Ha! Ha! Beementon! Ha! Ah... De? Uh-uh. 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 Oh... Uh-uh. Whee! Ah! Tê! Tomate? Tomate! Tomate? 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 Alho? Tomate? O que? Oh! Cê! Eu sei! Senhora! Ah! Pimentão! Tobate! Alho! Cenoura! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Hum! Haza! Roço! Azul! Água viva! Água viva! Ah! 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 Ha! ¡Azul! Amarelo! Estrela do mar! Polvo! Peixe! Água viva! Estrela do mar! Tchau, tchau! O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Tudo conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Surpresa! Surpresa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. S? 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 Super-herói? Super-herói? F? 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 T? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AMARELO MARROR VERDE A CIDADE NO BRASIL 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 O primeiro sorriso, o primeiro passo, o primeiro aplicativo. First apresenta os primeiros vídeos, jogos educacionais, músicas, as primeiras amizades do seu bebê, todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First, procure já nas App Stores por BF100. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BALOON! Ah está... Ah, está... Ah... Archei... Sino! Porta! Carrapa! Balão! Porta! Porta! Sino! Tchau, tchau! 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 Tchau!